O último item desta pauta, são esses dois processos aí listados. Resultado da audiência pública número 24 de 2013, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária e periódica do Departamento Municipal de Energia de Juí e da EMEI. A vigorar a partir de 29 de junho de 2013 e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2014 a 2017. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Passar a leitura logo a partir do item 4. O reposicionamento é de menos 4,61 com efeito médio de 6,13. Distribuídos na forma da tabela 1, alta tensão 9,20, baixa tensão 5,55. A tabela 2 tem os custos de parcela B, parcela A, financeiros. E aí tem o detalhamento de como se chega ao valor de 6,13 de efeito médio. Haveria uma redução na tarifa, que é o reposicionamento econômico de 4,61 com o cômputo dos financeiros a serem recuperados no próximo período, que é 2,31% positivo. O reposicionamento com financeiros seria menos 2,30. E aí, em razão dos componentes retirados do IRT anterior, chega-se a 6,13. X produtividade 1,31 e o XT 2%. Aí na sequência as tabelas todas que detalham o cálculo. Eu vou lá para a tabela do item 14. Mostra o custo de compra de energia, que é o suprimento feito pela RGE. É a maior parte desse custo. Vou para os financeiros. Parágrafo 19. Tem a discriminação dos financeiros. E o maior impacto é causado também pelo ajuste da resolução 243, que discutimos com profundidade hoje no caso da Eletrocar. Valo total de R$ 6.564.000. E o que propõe a área é que a gente considere nesse evento tarifário um percentual de 75%. E foi isso que levou, então, a um efeito positivo. Passo ao DECFEC. No âmbito da audiência, o Conselho de Consumidores solicitou que a ANEL acatasse o peito da concessionária de elevação dos índices, sob o argumento de que, com os investimentos a serem realizados e os desligamentos programados para as obras de adequação do sistema à nova subestação, a distribuidora não terá condições de cumprir os indicadores. Conforme apontado pela SRD, o pedido de elevação para o ano de 2014 já tinha sido avaliado e, de acordo com a nota técnica 42 de 2013, o acolhimento desse peito poderia indicar índices superiores àqueles estabelecidos para o ano de 2013, algo que viola a premissa de melhoria contínua. Mesmo que os desligamentos sejam motivados pela adequação de instalações, a distribuidora deve buscar a eficiência na execução das obras de modo a reduzir o tempo de indisponibilidade do serviço prestado. Ademais, dado que o DEMIC não é aplicável para desligamentos programados, haverá atua atenuação do valor das compensações. No gráfico 1 apresentaram o comparativo entre o DECFEC apurados desde 2006 os limites propostos para o período de 2014 a 2017. E aí, então, o que se observou no histórico, aqui faltou a tabela do DEC, né? Aqui foi uma falha mesmo ou é porque não existe a tabela? SRD está aí? Não, né? Existe, né? Bom, ela só não existe aqui no voto, mas a gente vai cuidar de fazer a inserção. É um avanço que inseri-la, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E o fato dela existir também em algum lugar também ajuda bastante nesse avanço. Mas tem aí o FEC. A empresa vinha bem em 2011 e 2012 ela saiu, passou a desrespeitar os limites. E aí tem a trajetória que vai ser observada no período de 2014 a 2017. Bem no FEC, a chance de não estar bem no DEC é muito grande. Normalmente o DEC anda pior. Pois é. Mas aqui também, Antônio, em 2011 e 2012 é que se verifica a piora, né? Continuo achando que a gente deve olhar com cuidado a razão pela qual várias distribuidoras têm apresentado uma piora, sobretudo no ano passado. Disposto, considerando que o conselho dos processos em tela, voto por homologar os resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica do DEMEI, que envolve reposicionamento tarifário de menos 4,61, com efeito tarifário médio de 6,3 para os consumidores, e aprovar a resolução autorizativa anexa a qual fixa os limites dos indicadores de DEC e FEC para os anos de 2014 a 2017. É o voto. Tem discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Forcamos que a diretoria decidiu por homologar o resultado definitivo da terceira revisão tarifária do DEMEI, a vigorar a partir de 29 de abril. Não. Junho, certamente. Está abril, não vota? É. Deve ser junho, né? Junho de 2013, que envolve o reposicionamento tarifário de menos 4,61, com efeito tarifário médio de 6,13% para o consumidor da distribuidora. E aprovar a resolução que fixa os limites de indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos de 2014 a 2017 a serem observados pelo departamento.